Metadados digitais, revisão bibliográfica e evolução de tendências por meio de categorias funcionais Introdução Metadados são habitualmente definidos simplesmente como dados descrevendo outros metadados, no entanto, cada vez mais especialmente no meio digital. O conceito tem sido empregado por vários contextos que envolvem diversos propósitos e tecnologias como objetivo primário de identificar funções de metadados nesses diferentes contextos. Compreendeu-se uma revisão bibliográfica sobre metadados digitais abrangendo trabalhos do campo da ciência da informação. Na revisão, utilizou-se a técnica de análise do conteúdo temática e esse procedimento habitualmente utilizado para análise do conteúdo de comunicações empregados para discriminar os temas relativos das funcionalidades dos metadados nos trabalhos revisados e relacionados entre eles, com resultados de disseminar-se em dez temas, denominados em categorias funcionais e metadados que resaltam diferentes ênfases nem sua utilização é assim renomeados descritividade, padronização, interoperabilidade, modulidade, flexibilidade, visibilidade e flexibilidade de automação, administração e preservação ao mesmo tempo. constatou-se que a recorrência de procedimentos padrões e modulidade de linguagem de projetos que foram denominados em tecnologias de catalogação digital XML, RDF, XMS, RDF, CS, Ontologias da Data, Real Houses Esse texto tem como objetivo mostrar como as categorias funcionais estão relacionadas às tecnologias citadas anteriormente e como são abordadas em alguns artigos do campo da ciência da informação, destacando-se em ênfases empregadas nas convergências de temas possibilitando assim ser eminentes de algumas tendências de tratamento do assunto. O artigo estrutura-se na segunda forma Na segunda seção são comparadas algumas definições de metadados, em seguida, na terceira seção descreve-se atributos e funções de uma classificação de metadados As dez categorias estão apresentando os blocos de conteúdos que contêm as suas definições e descrições tecnológicas de melhor que apresentam as seções 4 e 9 As categorias são então utilizadas para decodificar 19 textos selecionados na revisão bibliográfica e os resultados são analisados e essa seção trata do próprio processo de discriminação das categorias funcionais que visa possibilitar uma compreensão de acordo com a literatura do campo da ciência da informação e tem resultados sob diversos prismas O tópico de metadados das tecnologias afins na seção final, como vários resultados obtidos, como comentados às tendências de questões latentes e percebidas na revisão Sugeridos nas abordagens de metodologias para análise de metadados e das categorias relacionadas Cabe aqui esclarecer alguns pressupostos que fundamentam a exposição O primeiro é a descritividade e a representação estão intrinsecamente relacionadas nas aplicações de tecnologias digitais Linguagens como HTML e XML representam um documento desenvolvendo uma página HTML O documento da sua descrição detalhando a seguir a seção 4 As tags descritivas HTML limitam trechos e conteúdos de documentos funcionando como metadados internos Nomenclatura de Giriard e Sraken Expressou o raciocínio do documento XML e passou a permitir a própria estrutura de documentos que transforme-se num metadado O segundo ponto é as categorias e instantes de tecnologias que podem facilmente referir-se mais de uma categoria Justamente por uma causa das suas inúmeras aplicações Em última instância, o módulo de metadado descreve algum objetivo No entanto, descreve o objetivo para fins variados Por exemplo, RDF descreve recursos para melhor descrever a sermã de dados que sejam processáveis por máquinas E tendo em vista uma funcionalidade inerente que apresentam metadados Ela foi classificada na categoria de modularidade e contraste, por exemplo, do HTML Basicamente descreve uma estrutura de documentos O mesmo módulo do Build e Core, que é claramente um conjunto simples de metadados descritivos No entanto, enfatiza-se no caso, considerando-se fundamentado na emergência e consolidação do padrão de categorias De padronização e interoperabilidade Que tendem-se em mente, então, as categorias funcionais que aplicam-se virtualmente em todas as estruturas de metadados Em um maior número ou grau, especialmente em categorias de descritividade e padronização Isso evidencia nas discussões de métodos na estrutura de metadados e preservação digital A seção 9.0 na seção que refere-se à sermântica O terceiro ponto advém diretamente dos argumentos dos anteriores As inscrições efetuadas é porque de metadados estão relacionadas com o procedimento de máquina De dados e representação do conhecimento, especialmente na internet E é o usamento da construção de metadestruturas descritivas que possibilitem o intercâmbio do processamento automático De objetivos digitais para fins humanos Lembre-se que a literatura do conhecimento é constante e definida por termos de ação Procura-se a ilustração de argumentos da seção que refere-se às categorias de flexibilidade da automação Especialmente que se corteja em diferentes definições e ontologias Efetuadas em níveis taxonômicos e lógicos Por fim, ressalta-se que na exposição buscou-se distinguir os princípios e tendências gerais Procura-se adotar a abordagem histórica Cuja importância é destacada ao se comentar a evolução dos sistemas transicionais das seções Observado nas práticas de domínio de diversos que, a última instância, define o conhecimento de diferentes objetos Uma definição de metadados O conhecimento de metadados como dados sobre dados Sua origem de ciência, a computação afirmou com a sua definição Elevada à utilização do termo de metadados em um termo de dados Que seria sido anteriormente considerado o suficiente como descritivo Para pessoas objetivas acarretadas em confusões de mal entendidos Lucien destacou que o superfície definido que leva à ideia de metadados São simplesmente dados catalogados na bibliografia e com outros nomes Assim que, destacam-se definições específicas e próximas às tendências e conceituais dos dados de informação Valorizando o contexto e usuário World Wide Web Consortium W36 Define-se como metadados e informações sobre os objetivos da web Compreensível por máquinas Há ênfase do processamento automático por falta da melhor especificação do tipo de finalidade De informação e informações sobre os objetivos da web DEP DEP Conceitos que metadados como dados associados com objetivos Que desordenaram os usuários potenciais a ter o conhecimento completo E antecipado da existência de características desse objetivo Agora o foco concentra-se na finalidade do metadado E de certa forma na economia informacional Adotou-se a definição abrangente de metadados É a sombra do total que pode ser dito sobre algo ou objeto informacional Em algum nível de agregação A autoria tende-se ao objetivo informacional Como um item de grupos ou itens que podem ser manipulados ou endereçados Independente do tipo ou formato Com objeto singulado discreto Como humano ou computador Conceledando as definições Empregou-se a conceituação de metadados digitais Aqui adquirida por um privilégio de uso Ambiente, estrutura e as finalidades que ainda sugerem na categorização Dados descreve atributos e recursos que caracterizam suas relações E apoia sendo descoberto o uso efetivo E existe um ambiente eletrônico Usalmente consiste em um conjunto de elementos A cada descrevendo um atributo e recursos Do seu gerenciamento ou uso A classificação em atribuição e disfunções de metadados Idealizou-se a classificação de metadados digitais Baseados em seus atributos descritos a seguir A fonte de metadados pode ser interna Normalmente quando a geração for criada Do objetivo internacional ou externo As gerações de criação do objeto E outros que não é criado O metadado pode ser criado automaticamente Por computadores ou manualmente por humanos Pode ter uma natureza leiga ou especializada Dependendo de terem sido criados Ou não por especialistas Podem ter diferentes estados Estáticos e ideânicos sendo alterados com as manipulações Da longo do prazo para garantir o seu acesso e uso Curto prazo para transações Metadados pode ter uma estrutura estabelecida Como um padrão MAC Ou não ter nenhuma estrutura simples Anotações de certos campos Sua sermântica pode ser controlada Obedecendo o vocabulário estandarizado A um tesouro por exemplo Ou controlada como HTML E finalmente pode se referir A uma coleção ou itens individuais Esses atributos são Majoritariamente caracterizados Em estruturas intrínsecas Aos metadados Diferenciando-os nas categorias funcionais E empregadas Pois enfatizam aplicabilidades E metadados que sinalizam tendências E operacionalização E desenvolvimento futuros Apontou-se inúmeras funções Inerentes aos metadados Especialmente no meio digital Relacionados às categorias utilizadas Que transcendem as funções De identificação, descrição e recuperação Metadados passam a englobar Dados de diferentes tipos Administrativos Avaliação de medição de conteúdo De proveniência De relacionamento de estrutura E também em termos de condições De próprios dados Eles certificam a autenticidade Da completude E contudo procuram estabelecer E especificar um contexto de conteúdo Identificam e exploram Relações de estruturas internas Ou externas Objetivos que provêm De diversos pontos de acesso Para uma ampla gama de usuários A categoria de descritividade A função principal de metadados É descrever um recurso Objetivo informal Do modo de permitir A identificação, localização Recuperação, manipulação e uso Pode-se considerar que Cada objetivo informacional Apresenta quadro de características Principais Conteúdo, contexto, estrutura E apresentação O entendimento de função descritiva De metadados Pode ser refinado A partir da identificação De características Que estão sendo retratadas Descrições e contextos Estruturas de reempreção Que possibilitam A implementação De várias funcionalidades De metadados No entanto A categoria do foco Enfatiza a descrição Do conteúdo do objeto Usualmente E confere Vários atributos Nesse modo Está fortemente vinculado A parâmetros De comunidade De catalogação Considere-se que VNA Constitua catálogo Basicamente Como uma lista De itens De uma coleção E essa lista Resiste Descreve Que indexa Os conteúdos De coleção De um registro Bibliográfico Descreve Intelectual Fisicamente Um item Para a localização Da coleção Um documento Usualmente Descrito E estruturado Por meio Digital E por meio De metalinguagens De marcação Pode haver Marcação Procentual Ou descritiva A marcação Pro 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 Medi 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 Elemental Os códigos Inseridos Aos documentos Esses códigos Indicam Como o contexto Que deve ser formado Por um editor Do processo De textos Normalmente São padrões E são Propriedades De marcação Descritivas E utilizadas Para marcas E tags Que indicam Função Do propósito De informação Do documento Cada unidade Da informação Delimita Pelas marcas E transformando Seu objetivo A uma grande Estruturação Da informação E essas marcas São claramente Separadas Do contexto Ao contrário Da marcação Procedimental SGM Standard Generation Makeup Languages Aprovada Para o program ISO 8879 É uma metalinguagem Da linguagem Descritiva Usada Para definição De um conjunto De marcas Cada um documento Do SML Carrega consigo Uma especificação De forma De que define A estrutura De um artigo DTA Data Table Document E de HTML Hypertexto Makeup Language É uma linguagem De marcação Originada Do SGML Constituído Para padrões Predominantes World Wide Web Inúmeras aplicações Incluindo As suas navegações Dos browsers Editores De softwares De e-mail E servidores De base Dos dados Dentre outros Se o conjunto De marcas Predefinidas Não há uma Separação Entre as estruturas E sermânticas E a apresentação Da informação Suas tags Delimitam O início Do fim Do título Parágrafo Tabela De um documento Havendo tags Próprias Para cada uma Dessas marcações O W36 Padroniza As versões Da linguagem WWW Sei lá o que Por sua vez O XML Extensível Para que Language Foi criada Para o W36 Como simplificação Do SGML Trata-se De uma Metalinguagem Definida De marcas De relação Estrutural Entre elas Que permite Descrever As estruturas E as árvores Por meio De uma Síntese Linear Ilustra Um trecho De um documento XML De registro Cartográfico Nesse código XML Metz HDR Agentes Não marcas Elementes Há duas Ocorrentes De elementos Agentes Alinhados Ao dentro Do elemento Metz Redes Create Date Record State Holy Table São atributos Seguidos Do seu Conteúdo Por um ponto De destacar Apenas O XML O XML O XML O XML O XML O XML Ex Obrigado.